O MET é um cantor fantástico, um artista praticamente pronto. Tem muita coisa que ele pode fazer também. Ele pode fazer musical, teatro, pode fazer eventos, pode cantar pop, tem uma boa linguagem pop e eu acho que a personalidade dele reflete na voz no sentido que ele tem uma suavidade muito grande na pessoa dele, na voz, na conversar, na voz falada, na cantada. Ele também tem algo ali dentro que ele, sabe, o negócio que ele quer transparecer, deixar, mostrar. E isso a gente vê em vários momentos da música. Ele vem sutil e dá uma, vem sutil e mostra outra. Isso é muito interessante também. Compositor muito bom também, tá? Pra quem não sabe, muito bom compositor. O momento que me chama a atenção do MET, foram vários também, mas eu acho que o principal também foi, eu acho que o momento do Roupa Nova pra mim foi muito marcante, porque eu tenho uma história com o Roupa Nova. A primeira música que eu cantei no The Voice, na Blind, foi Roupa Nova. Volta pra mim, que foi justamente a música que o MET cantou. E eu achei que ele fez uma interpretação belíssima, mudou a música em alguns momentos, a melodia, de acordo com o que ele sentiu, trazendo a cara dele, não fazendo um cover apenas do Roupa Nova. Desejo boa sorte a todos os candidatos. Agradeço a todos por compartilhar com a gente o seu dom, o seu talento, o seu amor pela música. E isso aí só engrandece todos nós e ensina todos nós. Ensina a ter mais humildade pra aprender, a observar mais detalhes. E que, aparentemente, uma competição de canto como essa, não é somente isso. Deus te ensina, te traz muito mais pra gente que vive, que ama a música, que enfrenta mil dificuldades pra chegar ali e cantar. E alguém vem com uma palavra de, que bonito, cara, me tocou o que você cantou. Independente de capacidade técnica, vocal, alguém chegar e falar, que bonito, cara, aquela música me fez lembrar de um momento feliz da minha vida, de uma pessoa, de uma memória afetiva. E isso aí não tem preço. E eu vivi várias vezes isso assistindo todos os candidatos dessa edição. Obrigado, Lohan, de novo pelo convite. E obrigado a todos vocês. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Let it stay this way Can't you let this moment end You're sad of dreaming me Getting louder now Can you hear it go away Take my hand Will you share this with me As darling without you Oh the shine of thousands of spotlight Oh the stars are still from the night sky Will never be enough Never be enough Towers of gold are still to live These hands could hold the world But it'll never be enough Never be enough From me From me From me From me Oh the shine of the stars are still from the night sky I will never be enough I will never be enough Never, never, never Never, never From me From me Never enough Never enough Never enough From me 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 From me